A Rede Municipal de Educação voltou às atividades nesta quarta. 6.540 estudantes são esperados nas 42 instituições de ensino. São 2.289 alunos da educação infantil e 4.251 do ensino fundamental. As aulas presenciais retornam com cargo horário diário de 4 horas, com professores integralmente nas salas de aula e nos setores das escolas, tanto na educação infantil como no ensino fundamental. Reuniões realizadas em dois dias afinaram os detalhes e protocolos para assegurar o retorno seguro às salas de aula. Antes das férias escolares, 1.678 alunos estavam frequentando as aulas presencialmente. Ao menos 706 deles são da educação infantil e 972 do ensino fundamental. A expectativa da SMED é de que esse número amplie, especialmente na educação infantil, com a ampliação do tempo em sala de aula, antes restrito a três horas. A equipe de gestão da SMED também reforçou questões relacionadas à nova BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. A vice-prefeita e secretária municipal de educação, Angela Chu, enfatizou que as escolas municipais estão equipadas para garantir o cumprimento dos protocolos de higiene e que são locais seguros para alunos, professores e trabalhadores.